Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gê do Cana e Cana do Chapado, e eu estou aqui para vocês para mais um episódio do nosso querido modo carreira com o Tottenham Hotspurs aqui, e olha aí nós teremos a partida importantíssima contra o senhor Manchester United aí, precisamos da vitória e depois teremos a semifinal da FA Cup aí contra o City, tomara que dessa vez não sejamos roubados aí contra o City, mas beleza, vamos lá, vamos para as partidas, que eu estou aqui muito empolgado para jogá-las, vamos lá então aqui para a partida contra o United aí, vamos fazer o United jogar de azul, e o nosso time está cansado, por que né, ai ai, obrigado pelo calendário fenomenal que vocês fazem, vamos botar os reservas aqui, eu já volto, vamos lá então rapaziada, deixei minha defesa titular, eu mudei a formação para uma 3-5-2, vamos ver se resolve aí por favor, esse jogo a gente precisa ganhar né, voa, vai, vai defesa, vai defesa, vai defesa, nem vem me dizer que o Evans vai alcançar hein, defesa, chutou mal pra caralho, que isso, aí não, aí o domínio é igual de uma prostituta dentro de um bar, olha o gol, ai, quase que eu tomei um golaço, ai, é muito escroto, tira a bola do Fletcher pra fora, nossa senhora, não, gol, olha o Riz, vai lá, defol, não está impedido, defol, defol pra fora, velho, calma, vai, Iago, que bolão, tem belê, olha o gol contra, ah, o gol contra não fez boa defesa, vamos lá, botei o Adrian, o Saco e o Dawson aí, pra ver se a gente consegue resolver essa parada, porque tá difícil aqui, ai, ai, tem belê, tem belê, tem belê, pra fora, não, De Bairr, De Bairr, oh, De Bairr, ha, 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 89, mano, falha grosseira do Lindegard, velho, falha grosseira do Lindegard, Meu Deus do céu, achei que essa bola não ia entrar Foi um chute esquisito O jogador travou, mas olha lá Pelo amor de Deus, no meio das pernas Falha do Jones ali Mas o chute foi certinho no cantinho Está lá dentro, 1x0 Agora é só segurar, já estamos nos 89 Meu Deus do céu, até que enfim Você foi ao meu favor Finish Ufa, ufa, ufa Meu Deus do céu Consegui, vitória 1x0 no finalzinho Lio Riz melhor no campo, agarrou muito mesmo Ufa, mano, ufa, ufa, ufa E olha aí O Açoe Cotô veio falar Chefe, não vou mentir, eu fiquei preocupado Quando eu pensei que você queria me substituir Agora eu sei que era apenas invenção da imprensa Obrigado pela paciência comigo e por me contar a verdade Tá bom, Açoe Cotô, parabéns Você ainda é banco, mas, né, fazer o que, né, cara Banquinho aí, por ser que o Batman era melhor Mas, que bom que você está feliz E olha aí, o Dedeba veio pedir Para jogar, cara, vamos ver aí Será que a gente põe o Dedeba no lugar do Adrian? Ai, 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 hein, ele fez o gol da vitória do último jogo Vamos ver Então, rapaziada, vamos aqui Jogo das semifinais aí da FA Cup Contra o Manchester City Vamos ver se o nosso time está descansado Tá, mais ou menos Vai entrar o Gomes aí, vai jogar Cabu vai sair também Entra o Kalker E o Verton Fica, Verton Você fica porque Você é macho E, cara Eu vou pôr o Adebayor, viu Vamos lá, Adebayor Confio em você Vamos lá, então, rapaziada Semifinais aqui Adebayor no ataque Vamos ver se a gente consegue a vitória Em cima do City Meu Deus, a travada mais bonita do futebol mundial Vai, Sandro Isso aí, só puxar Agora bota o Lennon para correr Bota o Lennon para correr Bota o Lennon para correr Bota o Lennon para chutar Para fazer o primeiro Já, cara Sensacional O Lennon Deu uma subida de produção, hein Tá jogando muito, cara Esses últimos jogos aí Fenomenal Vocês tinham pedido para vender ele Para botar ele na reserva Olha aí Mostrou que tá merecendo aí Se a gente lá Tranquilamente tá jogando de mais 1x0 Vai Vai E aí A Tchurri tá com o amarelo Olha que batida Que isso, velho Meu Deus do céu Nossa senhora, né Caramba Deixa eu ver de novo, por favor É O Gomes levou 6 horas Para pular numa bola Que, olha lá Você viu Ele foi cair Quando a bola estava saindo Do lado dele, cara Isso me incomodou demais Foi um chutaço Mas O Gomes podia ter defendido fácil Essa aí, hein Deixa eu te contar Boa, saco Bale Bale Lá dentro Lá dentro Boa Vai, deva Vai, saco Vai, saco Amarelinho pro company Também, hein Opa, mais um Pra gente fazer esse expulso, hein Dedeba Falta Expulso Expulso o company Expulso o company Isso aí A Deba Já fez uma coisa maravilhosa, hein Company expulso Chupa Não era pra ser expulso Não foi lá grande coisa Mas Fazer o que? Muito obrigado E aí E agora acho que é gol do B de falta Não, foi fora Passou perto, pelo menos É só tocar bonitinho Não, 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 não Por favor, não Por favor, não Jesus, velho O Gomes botou a bola pra dentro, cara Sorte que eu dei sorte ainda, velho Olha lá Olha lá O Gomes Sensacional, Gomes Isso, o Adrian Isso, o Adrian Entrou perfeito, né Agora é gol Chupa aí Chupa aí Quê? Quê? O que eu quero ouvir? Yei, tá me roubando Yei Não vai dar certo Porque eu vou morrer Tá lá Chupa aí Vá vagabunda Vai lá O Gucutra Ha, 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 ha ha, 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 ha Like a Balah Pega na minha biluga Yei Pega na minha biluga Chupa a Crick Boa Isso Vitória 4x1 Vitória Tranquilo O company Não joga a próxima partida Porque ele foi expulso Erroneamente pela Yei Eu achei que eu não merecia a expulsão ali. Vocês que sabem também, vocês julguem aí, vocês viram os lances. Aí, meu Deus do céu, hein? Uh, que maravilha. Lennon de novo, melhor em campo. Eu tô falando, ele tá jogando demais ultimamente. Tá merecendo aí estar como titular do nosso time. Fenomenal. E olha aí, cara. Era jogo único na semifinal, assim que era... Achei que era em casa e na volta. Então, quer dizer, a gente passou pela FA Cup. Ganhamos aí 900 mil euros aí. E estamos na final, que provavelmente será contra o Manchester United. E olha aí, rapaziada. Foi isso mesmo que eu falei na FA Cup. E aí, estamos na final contra o Manchester United, que passou pelo Stoke City por 2x1. E vamos ver aqui a nossa linha de progressão, né? O primeiro jogo que a gente fez foi contra o Arsenal. Ganhamos de 2x1 aí, jogo pegado. Depois a gente fez jogo contra o Blackpool, 3x1. Mais tranquilo. E olha lá, fomos numa escala de crescimento, né? 2x1, 3x1, 4x1 contra o City. Será que contra o United na final vai ser 5x1? Porque, olha lá, olha que curioso, rapaziada. Olha lá. 2x1 eu fiz, 3x1, 4x1. Olha o United. 4x1, 3x1, 2x1. É ou não é muita coincidência? Quer dizer que o United vem diminuindo, vem fazendo menos gol. Eu venho fazendo mais gol. Será que a final vai ser um 4x1? É 5x1? É o que parece, né? Entendeu? 4, 3, 2, 1. E eu, 2, 3, 4, 5. Tomara que seja, né, rapaziada? Se for, meu Deus do céu, eu vou ficar louco. Aqui na Barclays. Não mudou muita coisa na artilharia. Saco continua em primeiro com 19 gols. Depois vem ali o Runei com 15 empatado com o Tevis. E nas assistências, Segurdasson está lá em primeiro com 9, seguido pelo Runei, o Remy. E o Routby ali com 8. Agora sim, hein, Routby? Está em segundo lugar. Muito bom. Já nos goleiros sem sofrer gols, aí o Lindegarde continua em primeiro lugar. Agarrou muito ele no nosso jogo com 12 jogos sem sofrer gols. O Guzman depois vem em segundo ali com 11. E olha aí, o Llori já está em terceiro com 10 ali empatado com o Minolet e com o Chesney. Sensacional. E na classificação da liga, olha aí, rapaziada, que maravilha. Estamos em terceiro lugar. Isolados ali, a gente está com um ponto a mais do que o Liverpool e dois pontos a mais aí do que o Manchester City. Só dependemos de nós mesmos aí para continuar nessa posição. E é maravilha aí. Estamos apenas quatro pontos atrás do United. A gente precisa que eles percam, né? Precisa que eles tropecem aí para que a gente consiga passar eles aí. Mas eu acho que o Chelsea já vai ser difícil para nós. 15 pontos aí. Já estamos com 31 jogos. Creio que vai demorar. Não vai ter tanto ponto assim para a gente ganhar para chegar ali no lugar do Chelsea. Dá, né? Ainda é matematicamente possível. Mas eu acho difícil. O Chelsea está embalado aí. Está jogando demais. E está complicado. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos tentar aqui. O nosso objetivo é ir para... Como é que é o nome? Para a Champions League, né? E até, por enquanto, a gente está conseguindo esse objetivo. E lá embaixo aqui continua Fulham, Bimi, Hansity e Russity. Não mudou nada aí do último episódio. São os três que estão para ser rebaixados. Mas beleza, então, rapaziada. Por hoje era isso. Duas partidas emocionantérrimas aí, eu digo, né? Meu Deus do céu. Eu xinguei a EA. É torto e direito nessas duas partidas. Mas está valendo aí. Porque a EA eu posso xingar, né? Vocês sabem aí que eu tenho aval aí. Eu tenho liberdade para xingar a EA. E até o infinito, né? Mas por hoje era isso, então, rapaziada. Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar aquele monte de joinhas aí para me ajudar aqui na divulgação dele. Um abraço para todo mundo e até mais.